Estamos por aqui, depois de muito aprendizado, né? Uma eletiva muito legal, muito gostosa de trabalhar. Eu acredito que a galera que optou, que aceitou o nosso convite, está bem satisfeita com tudo que viu e com tudo que produziu nesse período. Isso, e aí já tem até aluno que está projetando já os desenhos lá no sítio, para fazer lá a área onde vai ficar o galinheiro, onde vai ficar o chiqueiro. Porque quanto melhor você faz os desenhos, faz a divisão, você otimiza o espaço, você ganha espaço. Você falou uma coisa bonita, otimizar o espaço. Otimizar o espaço, muito bom. Que bom que vocês estão aqui com a gente, que bom que vocês escolheram a nossa eletiva de matemática e as suas aplicações. É muito legal a gente conseguir ver a matemática aplicada e passar por todo aquele processo que a gente passa de estudos escolares e ver que tem sentido sim e é muito usual na nossa vida, no nosso dia a dia, certo? Mas a gente pode até ficar por aqui o tempo todo, vamos agora mostrar para vocês a culminância de tudo isso. Qual é a nossa proposta para vocês aí na escola trabalharem tudo que foi produzido. Vamos mostrar para vocês então? Vamos aqui? Olha que legal, não vamos à obra, a gente vai às orientações para a culminância. Então a nossa ideia é aqui, claro que aqui é um exemplo com banners e tudo isso, só para a gente enriquecer a ideia, mas a nossa ideia é a gente fazer o quê? Vamos expor os nossos trabalhos? Vocês fizeram pesquisas, vocês fizeram entrevistas, vocês conversaram. Com certeza alguém deve ter tido a ideia de, nessa conversa, fazer uma filmagem tipo um podcast. Vocês têm vários materiais. E a galera é muito criativa aí, a galera mediação tecnológica tem criatividade, tem proatividade, gosta de botar para realizar tanto os professores presenciais quanto os nossos estudantes. Então é hora, galera, de mostrar o que fizemos com muita alegria. Essa eletiva veio para somar conhecimento. Então vamos expor nossos trabalhos. Nós tivemos um caminho percorrido, né? Algumas aulas vídeos, algumas produções de vocês, individuais, né? Naquela hora de botar para fazer, botar a mão na massa mesmo. Mas agora é hora da gente parar de ser introspectivo e mostrar tudo o que a gente fez, certo? Certo. Então vamos lá, nossa ideia é uma exposição dos projetos criados, né? Das plantas baixas que vocês fizeram. Então, primeiramente, você pode, dentro dessa exposição, falar, fazer o quê? As profissões estudadas, né? Você fez pesquisa, você conversou, você perguntou, você anotou. Você pode fazer lá, até assim, um banner comparativo. Isso! Arquitetura versus... Fazer um cartaz lá, arquitetura versus engenharia. Pergunta para a galera aí, você vai fazer isso para quem? Para a comunidade escolar. Então você vai mostrar isso para os outros estudantes. Eu até acho que o versus podia ser trocado, porque o versus dá uma coisa de... É um E, né? Você podia colocar ali uma mãozinha assim, ó, interlaçada. É mesmo, arquitetura de mãos dadas com a engenharia. Aí você coloca do lado ali as características de cada um. Isso! Então, nesse momento, você vai dizer, né? Esplanar para a comunidade escolar, para quem vocês estiverem expondo os seus projetos, as profissões de arquitetura e engenharia. Como o professor Maurício disse, o nosso convidado do podcast, ele era... ele não sabia o que ele queria fazer da vida. E numa palestra na escola, foi que ele achou o seu caminho. Então, às vezes, você não vai escolher nenhuma dessas profissões, mas para quem você está expondo o trabalho, vai se interessar e vai querer seguir esse caminho. Outro detalhe interessante também, né? Depois, conversamos com nossos engenheiros, um deles, né? Ia fazer medicina, o pai é médico. Verdade. Ia fazer medicina, seguida. De repente, ele falou assim, não é para mim. Não é... medicina não é para mim. Saiu. O outro ficou dois anos e falou assim, fiquei dois anos sem fazer nada. Sem fazer nada? Sem fazer nada, não. É o Francisco e o Fred, né? Ele estava ali, ó, pensando. E o pai dele é engenheiro. Só que o pai dele não jogou a sobrecarga. Ele falou, não, vai fazer... Não. Igual o outro, que o pai é médico. Porque você tem família que o pai fala, não, é medicina. É o que gosta, é o que você se encontra. A gente precisa se sentir bem naquilo que a gente se determina a fazer. Então, no primeiro tópico dessa exposição, é falar sobre as profissões estudadas. No segundo momento, mostrar o que fizemos, né? Para que viemos a eletiva de mãos à obra, né? Matemática e suas aplicações, a gente construiu plantas baixas. Beleza. Então, o que foi construído será aí exposto. E vocês, nesse momento, é hora de trazer o terceiro tópico. Explicar como tudo isso foi desenvolvido. Até porque a eletiva de hoje pode ser interessante para os alunos de amanhã, né? É, vamos imaginar aqui, ó. Fizemos as exposição, as plantas, tudo na mesa. Aí traz os alunos de outras turmas. Alunos do ensino fundamental, que às vezes tem na escola. Ou os alunos do primeiro, do segundo ano. E você vai mostrar, ó, aqui, né? A escala. Lembra da escala? A aula de matemática, escala, razão. Aí você mostra tudinho bonitinho. Vai mostrar, vai valorizar o que você fez. E pode ser que incentive outros a seguirem esse mesmo caminho. Isso mesmo. Nesse passo a passo, esses três tópicos que são relevantes para a sua exposição de projetos, é assim que a gente finaliza, então, a nossa eletiva de mãos à obra, né? A nossa culminância. A gente deseja, assim, que vocês sejam felizes nesse processo, né? Para quem escolheu a nossa eletiva, mostrar, de fato, o que veio para fazer. E, claro, despertar, então, o interesse aos seus colegas de sala. Porque tem colegas que escolheram outra eletiva. Sim. Tudo bem, está tudo certo. Você vai socializar com eles a sua escolha e eles com você. Então, esse momento é hora de fazer essa apresentação, mostrar o que vocês fizeram. O processo que foi desenvolvido durante todas essas aulas, né? Nesse caminho. E, claro, com certeza, falar sobre as profissões que vocês estudaram aqui. Acredito que agora está mais claro, né? Para cada um. A galera que escolheu, são aqueles que provavelmente já têm alguma tendência de escolher áreas aí que envolvam as exatas, né? Porque quando falou, ah, a eletiva é de matemática. Ah, então eu vou nessa. Mas, às vezes, agora, vocês viram que a parte da arquitetura também envolve muito a parte das humanas, né? Então, é hora de mostrar tudo isso para a comunidade escolar e socializar aí com quem fez outras escolhas ou com quem ainda vai chegar na mediação tecnológica. Muitas das vezes você pode mostrar todo esse processo para os meninos do nono ano, do oitavo, do sétimo, do ensino fundamental e despertar o interesse em todos eles. Então, agora é sua vez, mais uma vez, de colocar a mão na massa e fazer acontecer. O que a gente espera aqui enquanto professores dessa eletiva top? Retorno, né? Queremos ver os registros, as fotos. E sempre vem muitas fotos. Muita coisa boa, vídeos. Sempre vem. Então, a gente espera aí dos professores que também são professores da NASA e os professores do terceirão que enviem esses retornos aí para a gente ver como que foi tudo isso para vocês, né? É a primeira vez que a gente lança essa proposta de eletiva e, claro, a gente fica muito feliz de ver os resultados. Vamos finalizando, então, nossa última aulinha da nossa eletiva. Mas, aqui a gente fica de coração feliz, coração realizado de ter contribuído um pouco mais com a sua formação, tá certo? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e mãos à obra. Tchau, tchau!